Fala aí galera, meu nome é Patriota E se liga nos obstáculos Dessa corrida, maluco A gente gostaria De escutar a dica Corrida japonesa, né cara Dica japonesa, corrida japonesa Todo mundo lançou no cubo aqui, eu saí longe Sai daí, PDR, sai daí, meu irmão Ih, quem é que vai dar de cara com o bagulho? Nossa, eu empurrei alguém aqui na minha frente Dei um tubo e nada Esse Davi já começa Aff, mano Mentira, japonês desgraçado Que foi dessa corrida, eu odeio ele agora Ah, pra mim acabou, fiquei preso No tubo Nossa, Davi, meu irmão Que aula que tu tomou, mano, na moral Nossa Ai, Rodrigo Tu foi salvo pelo mapa, hein De nada, cara Eu sou mais rápido que você mesmo Tô tendo que correr pra cacete aqui Pra alcançar ele Que essa corrida não tem wallride, eu acho, cara Caralho, mano Que tô nem freando com o carro Chamou de tartaruga Falou que é mais mesmo A gente tá freadinha aqui agora, né É por dentro essa porra? Caralho, ô, maluco Nos irigdum dos iguizagas Não, não vira não O carro, não Ah, vamos se foder, vamos Por que que eu fui pela pista? Meu Deus Rodei aqui até o inferno Ó, pra trás me passou Ah, que droga Tava indo tão bem Até que eu comecei a rodar tudo Puta Ai, Davi Ó, Davi, cara Meu Deus Não É por aqui mesmo? Eu achei que era por ali Caraca Eu acho que tem um atalho ali, cara Se você pegar um impulso naquela No bagulhinho ali, tá ligado No moinho Cara Não, não é não Não é atalho nenhum, não Tem que ir por ali Rola um atalho aqui Ah, não Me estourou Eita, mó vacilão Eu? Você que é mó vacilão, mano Caralho Pega, pega, pega Não Não Eu vou tentar por ali, maluco Na moral Ah, não Não Ah, não Não consegui Ah, velho, não pega, mano Isso aqui, põe isso Ih, peraí, eu tô indo errado, mano Não pegou, cara Ah, patroeta conseguiu, patroeta Ah, mano, eu tava indo errado Não vale isso Merda, cara Ah, não Era? Ah, mano, vamos tomar uma outra coisa Japa do diabo, hein Agora vai Agora vai Ah Quase Alguém conseguiu? Eu Ah, afi, passaram pra mim Merda O bagulho O bagulho me jogou muito longe, cara Tem que dar uma freada ali Filha da puta Do Davi Cagado Oh, merda Caralho Caralho, Rodrigo Até eu já passei dela Bora, 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 bora Eu passo pior aqui não Posso, velho Eu passo do ladinho dele, velho Não pego Tem que frear, Rodrigo Freia ali Deixa o bagulho pegar bem, bem cheio Que freia, cara Eu fui acelerando com o puta Caralho, cara Olha quem tá na minha frente Eu era crente que era o Davi, cara O PDR na sujeira Quietinho Não fala nada Filha da puta Oh, me deixa aqui, velho Socorro Todo torto correndo Vai errar, vai errar Olha a pressão Olha a pressão que eu tô aqui atrás Aff, eu que errei Tomara que você erre mais um aqui Só pra mim ter alcançado Porra, Fábio Obrigado por ter me atrapalhado Ih Ih, errou, errou, errou Ah, sai Ah, que filho da puta Ah, eu passo do lado E o checkpoint não pega, mano Ah, e quando eu vou certinho No checkpoint Meu carro não voa, velho Não chega lá Porque você é burro Nossa, meu carro é lesado, cara Ah, o que aconteceu com meu carro, cara? Fala sério Meu carro é tudo torto, mano Lá não vai, cara É, Rodrigo Vai ficar aqui um tempo É, tô vendo Caralho, vocês dois lesadão ainda tão aí, cara Até eu já passei Acho pôr uma roda, vi Filhas da puta, cara Explodi, que legal Não, cara Que merda, cara Não, tô muito acelerado Pra passar essa porra Pode, três anos Eu consigo Fudeu, mané Geral me passou Aff, de novo, cara Mesmo erro Não acredito que eu passei Ali assim, cara Tomara que tenha alguma coisa Muito difícil lá na frente, cara Vai, carro Vai, carro Vou pro calmo agora, vai Eu juro que vou pro calmo Cara, era um decadinho de chegado Desisto, velho Bora, bora, bora Mano, é o cúmulo da Não, olha aqui Ó a pressão, ó a pressão O cúmulo da derrota É ficar atrás do Fábio, velho Ih, Fábio Que tirou? E do Davi Ao mesmo tempo Aí sim Ah, mano Nem venha Tomar em terceiro Quatro Vai descendo Cara, como é que eu vou passar Dessa parte ali, cara Não tem como Mano, tem que Tem que acelerar Um pouco mais ali Ó, o 05 conseguiu já, ué Legal, cara Valeu, PDR Viado O 05 passou aqui, moleque Conseguiu passar nessa porra aqui Acabou Caralho, moleque Essa foi foda Essa corrida, hein O que tem que fazer nessa porra aqui? Moleque Como assim, mano? Como assim? Como assim? Onde é que tá? Onde é que tá? Tá pra cima, isso? Ó, o PDR Vambora, Rodrigo Valeu É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Ah, velho Moleque Que que esse japonês desgraçado fez aqui? Valeu Pô, merda Caralho, que merda Cadê? Cara, cadê, mano? A porra, vai se foder Quem é que fica vindo empurrando, cara? Caralho, mano Débora, velho, tá? Tu não PETER Onde é que tá essa porra, 05? Perra, pera Perra, pera, caralho Olha, cara, ela que eu fiquei empurrando atrás, caralho Sacamento Que, merda? Voa, merda! Essa corrida foi show de bola, né? Parecia uma corrida de moto numa corrida de carro. O negócio tinha uns obstáculos, tinha que passar por cima e aquele final ali... Caraca, maluco, não deu não. O que é isso? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like boladíssimo. Diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa corrida. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho